O meu nome é Marta Vasconcelos, sou investigadora e docente na Escola Superior de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa e hoje gostaria de vos falar um pouco sobre o Projeto TRUE. É um acrónimo que significa Transition Pathways for Sustainable Legume-Based Systems in Europe e é um projeto europeu que envolve 24 participantes a nível da Europa, 12 académicos e 12 não académicos, a nível da indústria e o foco do Projeto TRUE é aumentar a produtividade e o consumo de leguminosas na Europa. E porquê as leguminosas? Porque as leguminosas de grão, o feijão, o grão de bico, a soja, são extremamente importantes para a nossa dieta, para a nossa saúde e também para o ambiente e há uma grande falta do consumo e produção destes leguminosas na Europa, portanto, a Católica vai estar responsável pela componente da nutrição e desenvolvimento de novos produtos baseados nas leguminosas.